Manos e minas, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de My Team do NBA 2K23 aqui no canal. E não tinha maneira melhor pra gente começar essa série do que com a carta presente aí que a gente ganhou da 2K. Então, pra quem ainda não sabe, eu ganhei a logo de verificada da 2K pelo segundo ano consecutivo. E esse ano, todo mundo que ganha a logo tem direito a três prêmios, sendo eles uma carta do My Team qualquer, de qualquer pack, até o momento que você recebe a logo. Outro prêmio é você poder upar a tua build pra 99 de overall e já ter todas as badges upadas na build. E também dois 2Ks pra sortear, que fiquem de olho nas minhas redes sociais que em breve eu vou anunciar pra vocês quando que vai rolar esse sorteio e quais vão ser as regras aí. Eu vou anunciar aqui no canal também, mas vocês vão ter acesso em primeira mão quando eu postar nas redes sociais, principalmente no meu Instagram. Os links estão aí na descrição se vocês quiserem seguir lá e participar desse sorteio. E já deixa o like e se inscreve no canal pra não perder aí, porque eu vou trazer pro canal as regras pra vocês estarem concorrendo aí a esses dois NBA 2K23 edição Deluxe. Mas mais em breve eu trago mais informações pra vocês. Por hoje a gente vai dar início aí a nossa série do My Team do NBA 2K23. E como eu falei pra vocês, manos, esse era o melhor momento. Então, eu tô trazendo pra vocês aqui a carta do Stephen Curry Galaxy Open 97 de overall, da coleção Fireworks. Então, quando eu tive aí a chance de escolher uma carta, mano, essa era a carta que eu queria a todo custo e tive acesso a ela aí. Lembrando que é uma carta que eu não posso vender. Então, assim, eu podia escolher a carta, mas eu não podia vender. Até porque se eu pudesse vender, provavelmente eu teria escolhido a carta do Yao Ming, que tava saindo aí por mais de 1 milhão de MT, que é a moedinha do My Team. Mas como eu não tinha essa opção, eu fui na carta que eu mais gosto do game, que é a carta do Stephen Curry. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos stats dessa carta. Ela tem 99 de ataque, 95 de defesa, 6x3 de altura, 190 libras. Essa carta joga de PG e SG, dá pra gente usar ela na 1 e na 2. E, cara, os stats dessa carta são maravilhosos, inclusive na defesa. O maior problema dessa carta é que ela é 6x3 de altura. E esse ano, na verdade, nos últimos anos aí, os guardes 6x3 têm tido uma certa desvantagem na competição online. Porque as cartas mais altas, as builds mais altas, elas fazem tudo, mano. Então, fica fácil de atacar contra essas cartas menores. Mas nada que não dê pra gente administrar aí. Ele tá jogando no meu time até agora. Eu não estou jogando muito bem o My Team. Tô começando a treinar mais agora, recentemente. Tenho feito os challenges aí. Tô tentando liberar todas as cartas boas que estão tendo aí no game. Mas ainda tem muita coisa pra melhorar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos stats. Driving Lamp de 95. O arremesso dessa carta, obviamente, é sensacional. 96 de mid-range, 98 de 3-point. Então, dá pra arremessar com tranquilidade com essa carta aqui. Vocês vão ver que ela tem a Bad Limitless Range. Então, a gente pode arremessar quase que do meio da quadra. E quando tá com takeover, é do meio da quadra que dá pra arremessar tranquilamente. 70 de Driving Dunk. Dunk é uma coisa muito importante no jogo esse ano. Mas com 70 de Driving Dunk, a gente ainda consegue puxar algumas animações ali básicas de dunk. Quando a gente precisa fazer essa enterrada aí com velocidade. Ball Handle de 98, fenomenal. Pass Accuracy de 97. E aqui, mano, se liga na defesa, ela tem 94 de Steel. Vocês já vão ver as Bad, ela pega Glove no Prata. Então, ela é uma boa carta defensiva. Perimeter Difference de 90 e Interior Difference de 80. A velocidade geral aí dessa carta no 95. A aceleração também 95. Estamina de 98. Então, stats muito bons aí fisicamente pra essa carta. Dando uma olhadinha aqui nas tendências, mano. As tendências, como eu falo pra vocês desde o ano passado, o que mais importa são as tendências defensivas. Basicamente, as tendências, elas funcionam quando você não está sob comando da carta. E quando você tá jogando 5x5, você comanda um jogador por vez. Então, quando você não tá comandando essa carta aqui, as tendências dela são o que faz essa carta tomar algumas atitudes dentro de quadro. Então, a gente vê que ela tem uma tendência de interceptar passe de 85. Tendência de roubar a bola do cara que tá trazendo a bola de 65. 60 de tendência pra contestar os arremessos. E por aí vai. Não são as melhores tendências, mas a tendência de interceptação de passe é 85 e é muito importante nesse jogo. Agora, passando aqui pras Bad, mano. Agent 3 no Hall da Fama. Amped Blinders no Hall da Fama. Catch and Shoot. Claymore. Dead Eye. Guard Up. Limitless Range, que arremessa do meio da quadra, como se você estivesse arremessando de média distância. É fenomenal esse takeover. Eu vou deixar uns clipes aí pra vocês. Clamp Breaker, que é uma das melhores Baddies de playmaking esse ano, pra você poder passar do defensor. Killer Combos, pra você combar vários moves aí. Quick First Step no Hall da Fama, que é indispensável pra Guards. E Glove no Hall da Fama. Eu falei que ele pegava no Prata e eu errei, mano. Ela pega no Hall da Fama. Essa carta rouba bastante bola. Sem contar que tem outras Baddies excelentes aí no ouro também. Eu já joguei com essa carta algumas vezes. Como eu falei pra vocês, eu não tô jogando uma team competitiva aí. Agora que eu tô tentando aprender cada vez mais, me sinto um pouco mais apto. Mas ainda tá muito difícil, mano. Tô perdendo muitos jogos. Tô numa sequência boa de vitórias. Eu acho que eu ganhei umas quatro seguidas. Mas ainda assim eu quebro bastante cabeça. Então não espere uma gameplay polida. Mas a gente vai melhorar juntos, demorou? E o Stephen Curry já fez partidas excelentes pra minha equipe. Vamos ver como que ele vai se comportar hoje. Esse aqui é o meu lineup. Então eu tô com o Ray Allen aí, que eu liberei do takeover. Mas enfim, depois eu entro mais a fundo aí no meu lineup pra mostrar pra vocês. Se vocês quiserem, deixa nos comentários. Eu faço um vídeo aí mostrando um pouco de cada carta do time que eu tô usando agora. Aqui tá o Zeke Lavigne, que a gente liberou do level 40. Liberamos essa carta em live, inclusive. Se você não quiser perder os próximos eventos, me segue lá na roxinha. Os links estão aí na descrição. E agora, sem mais delongas, bora pra gameplay. Vamos ver se a gente acha jogo. Tá difícil de achar partida no server BR, principalmente porque a gente não tem crossplay. A gente espera que isso mude logo. Mas vamos ver se a gente acha uma partida aqui no PlayStation 5 agora. Senhoras e senhores, então estamos aqui pra nossa partida. Vamos jogar contra o Marlinho. Ele tem uma logo de My Team, se eu não me engano. Tem que ver se tá aí embaixo do jogador dele também. Mas ali ao lado do nome dele tem. E, mano, ele já tem o Kevin Garnett. Galaxy Open 98 de overall. Tem o Ray Allen também. Não vai ser nada fácil, senhoras e senhores. Vamos pra cima. Nossa senhora, ele tem 79 vitórias e 52 derrotas. Eu já joguei contra ele. Provavelmente eu perdi todas. Agora a gente consegue levar esse confronto, mano. A gente tem que colocar uma pressionzinha meia quadra. Vamos deixar nossos jogadores dando muito espaço, né? E acabei de ver que ele tem o Ben Simmons também, mano. Ben Simmons, provavelmente... Cara, vai ser difícil pro Curry marcar, viu? Se ele for jogar embaixo da cesta com o Ben Simmons vai ser muito complicado, mano. Aí o corte pra cesta. Eu vi você aqui que ele é igual a pro Curry. O meio. From the back to Curry, foi muito ousado esse aí, né? Muito ousado. Vamos lá. Tenho uma noção de espaço muito ruim no jogo até aqui, mano. Vamos melhorar isso, mano. Vou melhorar isso, mano. Puxar a jogadinha com o Ray Allen. Olha o spin do Ray Allen. Ah, soltei antes, mano. Soltei antes. Uma coisa, cara, que faz toda a diferença no Mighty esse ano. Esse ano não cai mais White, mano. Então, assim, como tem muitos jogadores, todo jogador tem o seu release diferente. É muito difícil vocês se acostumarem com todos os jogadores, mano. Você tem que jogar bastante mesmo pra você ficar à vontade. Aí o Lavine no posto baixo. Forçou o passe. Olha o Ben Simmons e filtrou, mano. Não tem o que fazer pra parar, mano. Só... É só esperar mesmo que aconteça algum bug de animação ali. Pra ele não dancar essa bolinha. Aí o step back do Curry pra cima do Ben Simmons. Vamos... Olha o belo rebote. Olha o Lavine, mano. Cara, o Lavine veio pro lado do Curry pra deixar ele marcado. Curry, com a sua primeira cesta, mano. Vamos pra cima da primeira cesta da nossa carta de brinde aí. Da 2K. O Curry. Travou no screen, mano. Mas tá lá dentro, mano. Eu achei que eu tivesse soltado o botão de arremesso antes. Deu tudo certo. Aí o Curry. Olha o giro do Curry pra cima do Ben Simmons, mano. Isso teria sido criminoso se tivesse caído. Marco Péozol, que é um rebote. O Bicinho tá lá dentro. Não tô gostando das substituições automáticas. Tem que mexer na minutagem do jogador, mano. Não mexer na minutagem. Isso tá atrapalhando. Tô achando cartas importantes. Na hora errada, o Real aí com mais 2 pontos pra ele. Aí puxei mais o step back. O Curry pra direita agora. Tá lá dentro, mano. Tão deixando a gente sonhar. 6 pontos pro Stephen Curry. Pra cima do Ben Simmons. Ah, meu Deus. Não voltou quase. Chega que ele ia voltar. Ah, pegou no cross aqui. Curry mais um step backzinho. Lá pra esquerda. Ah, lá dentro. Olha só o Curry, mano. 10 a 8 passando na frente do placar. Então agora substituição. Curry foi pro banco, mano. Não pediu pro Curry pro banco. Aí o Lonzo Ball atacou a sexta. Dois pontos fáceis. Enquanto isso, o Curry dá uma respirada. Vamos ver se a gente consegue passar a frente do placar de novo. Boa bola. Boa bola. Vamos não. Bom bailout, mano. Achei que não ia chegar, mas chegou. Não, não, Rale. Pelo amor de Deus, cara. Qual o problema desse jogo, mano. Ele ia sair livre. Aí o Lavigne. Cortou, foi pra sexta. Puxou o contato. Vai pro lance livre. Dois arremessos. Vamos pra cima. Vamos lá, Lavigne. Prêmio do level 40. Eu gosto demais dessa carta. Só tenho que ficar mais à vontade pra poder explorar o máximo de cada carta aí no game. Boa defesa. O Mark Gasol tava ligado, mano. Vou puxar um snapzinho aqui agora com o Ray Allen. Olha. Nossa, o Ray Allen passou lotado, mano. Senão não vai cair. Bom rebote do Mark Gasol. Mano, o Mark Gasol vai muito bem. Ele pega muito rebote. Ele é muito eficiente. E aí a gente tem a última posse do primeiro quarto, mano. Vamos ver se a gente consegue abrir uma vantagem. Ray Allen no crossover. Foi lá dentro com a direita. Oh, meu Deus. Vamos. 1.4 pra acabar. Ele tentou o arremesso com o Ben Simmons. E a bola não cai. Dezoito a treze. O time dele é muito forte. Vamos lá. Bom início de primeiro quarto. E vou falar pra vocês. O Curry fez total diferença. Então agora a gente fez algumas alterações. O Mark Gasol tá na quadra ainda. Eu vou tirar o Mark Gasol na quadra agora. Vamos trazer uma aqui. E aí. Já tá o Jair Smith, mano. Jair Smith foi pra dentro, hein? Ah, ele tentou. Como assim? Abra o Jair. Abra o Jair. Boa bola. Jason Teiro pra três. Ah, não acredito. Oh. Tem que matar essa arremessa. Olha o Gasol. Interceptou o passe, mas não chegou, mano. E a bola é nossa, mano. Ele se jogou na bola. A bola vai voltar pra gente. Perfeito. Agora montou a substituição aí. Na verdade, só a substituição do Gasol. Possamos o McGee. Agora aqui o Curry de novo. Tentei algo ousado demais. Mas levamos sorte. A coisa que mais me incomoda, mano, no Mike King é que eu não tô à vontade ainda, mano. Ainda não tô à vontade. Ainda não tô conseguindo administrar os cinco jogadores na quadra. A marcação dos bots é muito forte. Ainda mais conforme as cartas vão aumentando de nível, mano. Aí fica muito difícil de passar. Então você tem que ficar realmente afiado aqui pra poder jogar. Olha o Curry no spin. Meu Deus do céu. Achei que ele não ia matar essa bola. Dez pontos pro Stephen Curry na estreia da nossa série aqui no canal. Olha o Jason Teire. Meu Deus. Essa animação. Eu odeio essa animação. Por isso que eu vou tentar puxar o Snatchback. Puxa errado. Ele faz isso. Olha o J.R. Smith. 22 a 13. É isso. Boa. A recuperação defensiva de J.R. Smith. Forçamos ele passar essa bola, hein. Aí ele filtrou. Cara, ele matou a minha defesa. Que jogadinha dele. Ele não conseguiu converter. O McGee pegou o rebote. Vamos lá. Vamos chamar o Isolation. Dez com o Curry. É gameplay do Curry. A gente tem que dar show com ele. Olha o Curry com mais um spin. Que chute de ação, mano. Eu acho que porque a stamina dele ficou baixa e não conseguiu matar essa bola. Boa bola pro J.R. Smith lá no corner. Agora ele matou ainda. Curry no Snatch. Vamos, Teiro. Vamos, Teiro. Vamos, Teiro. Saia pro screen. Cara, eu não sei porquê. Esse ano as jogadas não estão saindo, mano. As jogadas não estão saindo. Deu tudo certinho ali. Mas ele não foi até o final. Que passe pro McGee. Vamos. Aqui o Osmond no ataque. Puxou o behind the back. Chamou o screen também. Esse Osmond é muito rápido, mano. Bom passe. Do Hongren. Soltou atrás aqui. Mano. Pelo amor de Deus. Boa defesa. É isso, cara. Eu nem tava contando que ele fosse roubar essa bola. Já liga no Curry. Curry parou. Vamos tentar puxar um Curry Slide aqui. O Curry tá meio cansado, hein. O Curry tá meio cansado. Vamos tentar puxar o spin de novo. Tá lá dentro. O Stephen Curry é um monstro. Doze pontos. Ele tá com a estamina baixa, hein. Vamos dar mais um descanso pro Curry aí. Vamos trazer o Derrick Rose pra quadra. E é isso. Aí o McGee. Calma, McGee. Achou o Curry. Curry conseguiu o screen. Mano, será que vai? Meu Deus do céu. Vocês viram a estamina do Stephen Curry? Cara, tava piscando vermelho, mano. E ele conseguiu matar essa bola green. Cara, não é mentira. Eu acho que essa tá sendo a melhor performance do Curry até aqui, mano. Quinze pontos no primeiro tempo ainda. Vamos ver o que ele é capaz mais. Curry puxou o step back com a estamina baixa de novo, mano. Agora não caiu. Agora era querer demais, né. Caiu o Stephen 45. Achou o J.R. Smith. Puxou o snatch. Ele podia ter arremessado ali. Puxou o fade. Que jogadinha dele é. Ele manja dos dribles. Eu vi ele criando espaço ali mais de uma vez com esse... Esses snatch backs. Sinceramente, é a jogada... A melhor jogada pra você criar espaço esse ano, mano. É esses snatch backs aqui. Curry tá muito cansado. Tô até preocupado de machucar ele. Vamos ver até onde ele aguenta. Olha o Kyrin Leic no Jimmy Shake. Tá lá dentro. Então vamos lá. Screenzinho aqui com o Tatum. Mano, mais espaço de novo. Será que cai mais uma? Bang, bang, bang. Vamos, Stephen Curry. 18 pontos no primeiro tempo. E ainda não acabou. Olha o J.R. McGee. Quase. Cara, e a gente tá fazendo tudo isso. Com um time muito forte do outro lado. Acho que eu vou trazer o Curry pra esses segundos finais. Se a bola sair de novo, eu vou pedir pra ele voltar. Se tiver alguma falta ou a bola sair, ele volta aí pra última posse do primeiro tempo. Olha o Reale no fadeaway. Como que ele achou esse espaço? Que jogadinha dele, hein? E aqui a nossa estreia do Derrick Rose, mano. Que a gente liberou ele no começo do ano. Você vê como é que ele desempenha agora. Olha o Derrick Rose. Ele é muito rápido. Uma coisa sobre o Derrick Rose, Pink Diamond, Trophy Case. Ele é muito rápido. É muito difícil segurar ele na futuração. Aí o Ben Simmons. O que significa, senhoras e senhores, que temos 5.8 segundos aí pra tentar uma arremessa com o Stephen Curry. Ele tá cansado, mas ele tá na 4. 5.8, Ben Simmons. Matou os dois lances. Então, já vamos posicionar o Curry aqui na frente, mano. Fez o backdoor. Vou continuar vindo pra esquerda aqui. Step backzinho. Oh my goodness! 20 pontos do primeiro tempo pro Stephen Curry, mano. 0.6 pra acabar o primeiro tempo. O Curry tirou onda. O Curry tirou onda demais. Agora merece um descanso nesse vídeo de Chicago. Pra gente ter aí a performance dele até o final do jogo. Eu tô muito feliz, porque essa tá sendo uma das minhas melhores performances no My Team. Como eu falei pra vocês, eu tô tendo muita dificuldade esse ano. Então, mano, muito legal aqui no vídeo que eu tô gravando pra vocês. Tá tudo dando certo. Até agora, né? Tem muito jogo ainda. Vamos lá, Lavine. Vou tentar puxar o nextzinho. O next do Lavine é maravilhoso também. Aí, eu ganhei a bola. Eu vou pedir um tempo. Eu vou pedir um tempo pra gente tirar o Curry da quadra. Porque senão ele vai ficar morto até o final do jogo. Então, a gente trouxe o Derrick Rose de novo pra quadra. Ele que vai levar a bola. Lavine, sei que você tá todo animado aí, mas é o Derrick Rose que vai armar. Então, vamos lá. Cara, isso aqui me dá uma nostalgia, mano. Derrick Rose, pick and roll com o Paul Gasol. Boa defesa dele. Meu Deus, Gasol, sai daí. Boa, boa. Nossa, mais um pouquinho. Ele tomava os três segundos. Inclusive, eu acho que ele ficou mais que isso. Aí, o Reale puxou no crossover. Olha o Reale, mano. Cara, esse Reale é muito bom. A explosão que ele tem ali no speed boost é muito boa. Quatro pontos pro Reale. Não exploramos muito bem dele aí hoje. Mas é isso, mano. A gente tem aí uma carta muito forte também pra ele com o ataque. Aí, o Reale já puxou o screen, o snapback. Foi lá dentro. Pô, defesa do time. Ele tem que pegar essa bola. Não culpamos com a bola. Aí, o Garnet. Movimentação rápida de bola. Seis segundos. Aí, é mismatch. É mismatch. Zach Levine contra a palcazão. E ele pegou. Ele pegou no mismatch, mano. Esse Levine é um monstro que eu tô falando pra vocês. Aí, o Derrick Rose steps backzinho. Pra esquerda. Segura de bola. Aí, o adversário pediu tempo. Cinco pontos de vantagem. Ele já abaixou a vantagem, mano. Fica esperto aí. Então, voltamos pro jogo aqui. Agora, tem algumas mudanças na quadra. Lonzo Ball entrou. Jason Tatum. E Porter Jr. também estão na quadra, mano. A bola do Lonzo Ball. Não, mas a gente precisa de movimentação aqui, né? Deixa eu ver se vai fazer esse corte bem feito. Belo corte do Zach Levine. Backdoor. Dois pontos fácil. Triste 81, alto. Vamos chamar essa jogadinha aqui agora. Sai. Então, spin, núcleo. Lavine, será que você vai sair livre? Não saiu. Show spin. É, eu sabia que eu ia passar. Aí, o Jerry Smith pra três, mano. E agora, a gente tá com a vantagem de uma aposta de bola só. Dois pontos de diferença. Vamos lá. Aí, o Lonzo. Não era pra você ter arremessado. Eu tentei dar o belote, não deu tempo, mano. Aí, o Giannis. Bela defesa do Jason Tatum. É isso. Já liga na frente. Lavine. Lavine pegou. Foi lá pelo campo, mano. Easy bota esse pro Zach Levine. 44 a 40. Agora é hora do Zach Levine e companhia, mano, reagirem nesse jogo. Já, já volta. Boa defesa do Monzo Ball. O Monzo Ball é um dos melhores defensores aí do game. Por que que vocês pararam de correr? Ah, seu Zach Levine... Eu não entendo esse jogo. Boa bola, Zach Levine no crossover. O Monzo Ball é um monstro. Ele é um relâmpago, mano. Relâmpago, Lavine. Boa defesa. Olha o Lavine com o Steel. Já lançou na frente pro Monzo Ball. Monzo Ball pegou numa hardback. Não faz sentido. Tava livre. Lavine no step back. Muito bem marcada. Ui, quase que ele voltou quadro naquela animação que eu odeio. Que bolinha. Que bolinha. Que bolinha. Parece que ele escorregou pra ficar wide open. Mas é isso. Então a gente vai aí para o último quarto, senhoras e senhores. Uma vantagem de dois pontos. Vamos fazer a substituição aqui. Trazer o time de titular pra quadra. Se tem alguém que não tá descansado. O Zach Levine tá meio cansado. Então vamos aproveitar pra colocar o J.R. Smith no lugar dele. E é isso. Vamos pra cima. O time dele tá com takeover, hein? O time dele tá com takeover. É incrível como eu nunca pego o team takeover nesse jogo. Mas que a gente tá ganhando o jogo inteiro. Vamos lá. Então aí a movimentação de bola dele. Puxou o snackzinho. E aproveitou do off-ball, mano. Tinha que marcar essa bola. Ele virou o jogo. Ele virou o jogo. Agora é a hora do Stephen Curry mostrar serviço. Stephen Curry no misdirection. Boa jogada. Boa jogada. Não. Kirilenko, pelo amor de Deus. Caramba, mano. Ele subiu muito devagar. Ele subiu muito devagar. Que armação do Stephen Curry. Então vocês podem ver que a lei do Curry criar espaço pra si mesmo. Ele arma o jogo muito bem, mano. O passe dele é alto. Reale contra Reale. Puxou o snack. Eu vou tentar marcar na bola agora pra não tomar mais um arremesso igual esse último. Boa jogada. Ele puxou ali, mano. Contestado. Contestado. Meu Deus. Achei com essa moleca aí. Gasol pra Reale. Reale no snack. Olha só a aglomeração do time. É isso que eu não entendo na 2K, mano. A aglomeração ali é muito bizarra. Oh, meu Deus. J.R. Smith. Meu Deus. 51 a 48. Vamos. Aí o Pau Gasol. Pra sexta. Pô, a defesa do time, mano. Agora é a hora de arrumar a casa. Vamos lá. Recarcelation. Tem mismatch aqui. É Curry contra... Mano, lá no corner. Demorou demais. Demorou demais. Mas tá lá dentro o Reale, monstro. Que bolinha do Reale, mano. Vamos. Olha o Ben Simmons indo sozinho pra sexta. Carinha tentando trocar. Os caras marcaram. Eu não aguento essas coisas. Eu não aguento isso. 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 Boa jogada do Jerry Smith. Vamos lá. Não. O Curry, você tá louco? Boa. Curry. Não deu, não deu, não deu. Boa jogadinha. Kirilenko. 5 segundos. Ele errou. Ele errou. Cara, graças a Deus, ele errou essa bolinha. Senão a gente tava ferrado. Vamos lá. Quick isolation. Acalma o jogo. Acalma o jogo. Trabalha a posse de bola. Isso. Bonitinho. Bonitinho. É o Curry contra o mundo. Por que que tá vindo, gente? É. Sabote. Olha o Curry no step back, mano. Vai o Ray Allen. Puxou no snatch. Marquei bem. Marquei bem pra caralho, mano. Mas... Aí eu não tive. Pelo menos o arremesso do Ray Allen de 3 ali a gente conseguiu defender bem. Ele ia sair sozinho. Olha o Ray Allen no corner de novo. Ray Allen? O que que tá acontecendo com você? Todas aquelas horas pra liberar você, pra você errar o arremesso desse, mano. Não é possível. O cara, ele passou na frente de novo. Ele passou na frente de novo depois... Mano, o Ray Allen tá louco, cara. Como é que ele erra o arremesso desse? Vai, Jair. Boom. Backdoor cut. Foi lá dentro. Falta. Graças a Deus, mano. Jair no lance livre. Dois minutos pra acabar a partida. O jogo tá pegando fogo. Segurei pouco. Arremesso mojento, cara. Eu sou da opinião... Não é possível, Jair. Mano. Eu sou da opinião. Cara, o arremesso de lance livre tem que ser a mesma velocidade do molde do arremesso do cara no game, mano. Boa defesa. Não caga, não caga. Ah, deu tudo certo. Eu não vi quem defendeu. Foi o Lonzo Ball. Cara, o Lonzo Ball é um monstro. O Lonzo Ball continua sendo um dos melhores guardes do game, mano. Ele é muito beida, principalmente. Só que o Curt tem que tá na quadra. O Curt tem que tá na quadra. Isso, mano. A gente vai ter que colocar... Olha lá, vem no botão. Vem no botão, maravilha. Muita calma nessa hora. Curry. Remarcou bem. Remarcou bem. Klavini. No post fade. Bang! Que bolinha do Zach Klavini. Vamos. 56, 55. 1 minuto e 26 pra acabar. Aí o Gasol. Já soltou no Ray Allen de novo. Movimentação rápida do time dele. Puxou o snatch. Fade away. Nossa senhora, mano. A gente acabou de desviar um tiro. Curry, o que que... Eu falo que o jogo é idiota, mano. Eu puxei um Curry Slide três vezes e ele fez outra animação. Aí... Que pá, cara. Não... Ah, meu Deus. Tô ficando maluco. 56, 55. Boa defesa do time. A gente precisava dessa. Lança no 11. Não sei o que eu tô falando mais. Calma, calma o jogo. Calma o jogo. Calma o jogo. Bom, senhoras e senhores, vocês vieram pra ver a gameplay do Stephen Curry. Ele tá tendo o momento mais importante do Maidinho agora. Ele vai pro lance dele. Vamos lá, Curry. A galera veio pra ver você, mano. Verde. Stephen. Esse é o primeiro ponto do Curry no segundo tempo. Dois primeiros pontos do Curry no segundo tempo, mas coloca a gente por três pontos de vantagem. Muita calma nessa hora. Não podemos tomar bola de três. Aí o Gasol. O Gasol puxou o snatch. Boa defesa do Magui. Mantenha, mantenha. Ele tá tentando deixar alguém livre. Aí o Garnet. Puxou no Between the Legs. Boa defesa do Marc Gasol. Puxou no Cross. Aí é o Apito Amigo. Aí é a história do Apito Amigo. Não é possível. A gente marcou tão bem, mano. A gente marcou tão bem. Aí o Garnet no lance livre. Matou o primeiro. 24.2 pra acabar o jogo. Ele matou os dois. Ele matou os dois lances livres. Beleza. Stephen Curry aqui. Vamos lá, mano. A gente tá na frente ainda. Ele vai ter que fazer falta. Ele vai ter que fazer falta. A gente vai aceitar. Curry, vamos lá. Respira no lance livre. Tranquilo. Vamos deixar a stamina dele subir de volta. Perfeito, Stephen Curry. Vamos. Lances livres mais importantes da história do Stephen Curry no 23. Não é possível, mano. Dois pontos. A gente precisa de uma defesa impecável agora. Eu não mexi no time, mano. Eu devia ter colocado o Lonzo Ball na quadra. Vamos ver se ele vai reconhecer isso. Vamos ver se ele vai reconhecer o mismatch contra o Curry, mano. Eu vou deixar o Curry na quadra. Não é justo tirar o Stephen Curry na gameplay dele. No momento mais crucial aí da partida. Ele vai querer matar o jogo, hein. Ele vai querer matar o jogo, aparentemente. Zeke Lavini. Preciso da tua defesa. Preciso da tua defesa, Zeke Lavini. Porra, defesa do Marcazão. É isso. Liga no Curry. Um segundo. Senhoras e senhores. Nós ganhamos a primeira partida do primeiro episódio da série de MyThink no canal. Strad, Stephen Curry. Mano do céu. Que jogo eletrizante. Foi um dos jogos mais eletrizantes que eu fiquei nesse ano do MyThink. Fico feliz demais de saber que eu consegui desempenhar alguma coisa aí. Eu tava protelando fazer muito tempo, mano, pra trazer vídeo de MyThink. Mas essa partida foi demais, mano. Foi muito legal. Claro que tem as cagadas, os erros. Mas foi eletrizante, mano. Nossa Senhora. Vamos dar uma olhadinha agora nos stats do homem. Do Stephen Curry. Foi o nosso cestinha com 23 pontos em 15 minutos. 4 assistências, 1 rebote. 2 turnovers e 9 de 17 nos arremessos de quadra, mano. Dá pra ser melhor, com certeza. Mas foi uma estreia e tanto aí do Curry pra nossa seriezinha do canal. Outros nomes aí que a gente tem que falar, mano. Zach Lavini e Ray Allen foram muito bem no jogo. Mark Gasol, cara. 5 pontos, 5 rebotes, 3 roubos de bola, mano. E uma assistência. Cara, eu vou te falar. Ele jogou muito melhor do que os stats que estão mostrando aqui. Ele foi crucial pra gente conseguir ganhar essa partida. Aí o Kirilenko com 4 pontos, 5 rebotes. E o resto da equipe aí, todo mundo contribuiu um pouquinho, mano. Até o Kevin Porter Jr. Que ficou zerado nos pontos, os rebotes assistentes. Ele roubou uma bolinha. Então, mano. Muito legal essa partida. O oponente foi bem também. O comeback que ele deu ali no segundo tempo foi coisa de maluco. Eu achei que foi muito ousado aí a tentativa dele de esperar até os segundos finais pra decidir. Deu tempo da gente se recompor defensivamente. Galera, mas então é isso. Essa foi a gameplay do Stephen Curry. A gente tá vendo se abre o copo aqui. Abriu. E a gente ganhou 500 NT. Tudo bem? Melhor que nada. E é isso, mano. Essa foi a nossa partida aí. No Unlimited, nossa estreia, manos. A gente já tá no Tier Dark Matter. 20 derrotas, 17 vitórias. Eu sinto que eu tô melhorando aos poucos. Então, só mostrando aqui de novo pra vocês a carta do Stephen Curry. Ela fez sucesso, mano. Ela fez sucesso. A ideia é que ele fosse o carro-chefe hoje aí. E ele foi, mano. Foi muito da hora. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like bravo aí. Se inscreve no canal. E se quiserem acompanhar aí os eventos ao vivo. A gente liberando carta. Testando cartas. As melhores de setes também que vão acontecer aí. Mano, me segue lá na roxinha. Os links estão aí na descrição. Espero todos vocês lá. E não se esqueçam do sorteio que em breve vai rolar. Então, se inscreve aí pra não perder nada. Ou me segue lá nas redes sociais também. Ou faz os dois, né? Que me ajuda bastante. E vocês ficam por dentro aí do sorteio que tá pra sair. Demorou? Então é isso aí, galerinha. Espero ver vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!